Ele está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Desta terra estão subindo os remedos para o céu. Ao encontro do Deus Filho, que parece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É a notícia em toda parte, e a ruxa já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. E o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Os remedos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluia, meu que Zédeque, vamos indo ao seu lar. O rei está voltando, meu que Zédeque está voltando. A trombeta está soando, terremoto anúncia. Se o rei está voltando, meu que Zédeque está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. O rei está voltando, meu que Zédeque está voltando. O rei está voltando, meu que Zédeque está voltando. O rei está voltando, meu que Zédeque está voltando. O rei está voltando, meu que Zédeque está voltando. O rei está voltando, meu que Zédeque está voltando. Se a dor pesada, meu que Zédeque está voltando. A dor pesada foi, a dor estará contigo. O mundo pode ater, fazer você chorar. A diabo te quer sorrir. Ainda se vier Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Se atropesar a voo E a árvore estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Iarro te quer sorrir Iarruxua é o nome do nosso Criador O nome dele é Iarruxua Filho de Iarro Meu quiser é aquele de Salém Teu pai Qual foram os seus problemas Qual foram os seus problemas Iarruxua é o amor Fale com Iarru Ele vai te ajudar Ele vai te ajudar Após a dor Vem a alegria Pode ter certeza disso Após a dor e a alegria Iarruxua é o amor E não te deixará sofrer Por curar o que trouxe aqui O que trouxe aqui Para aliviar Para aliviar O teu sofrimento O teu sofrimento Canta a nação Ele é o autor da fé O princípio ao fim E todos os teus sofrimentos Ainda se vier Ainda se vier Noites traições E a dor pesada E a dor pesada E a rua estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Fazer você chorar Mas Yahu te quer sorrir Mas Yahu te quer sorrir O nome do Senhor O nome do nosso Salvador E a luz Como esse nome ficou Ocultado por tanto tempo Por tanto tempo Ainda se vier Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras E a dor pesada Razão da minha vida Minha existência Princípio, meio e fim De todos os meus sonhos Forçar a fé que pulsa No meu coração Pensar no teu amor É minha inspiração És a luz da alvorada De uma manhã sem nuvem O esplendor depois da chuva Que floresce a terra O som no horizonte A paz do entardecer O silêncio acalma a noite Que me faz adormecer Meu ia rujo Boa noite, nação. Boa noite. Boa noite. Mais um boa noite mesmo para vocês que nos acompanham aqui no meu, no seu, no nosso canal, canal Últimos Dias, canal da nação. Que bom estar com vocês aqui Podemos estar compartilhando informações importantíssimas nessa noite de domingo Fazer aqui uma palestra breve sobre informações que nós precisamos sempre estar mantendo No nosso conhecimento Por causa e devido A situação política que nós passamos Que tem tudo a ver com a maldição Que não está somente sobre o Brasil Que não está somente sobre a América Mas está sobre o mundo todo O mundo todo, nação Eles giram em torno Da maldição que afeta o mundo Devido ao quê? Devido a eles ocultarem, logicamente A história do povo Das doze tribos de Israel Que estão super escondidas Aqui na América E o mundo todo Foi assim Reeducado A acreditar Em tudo que nos Quiseram apresentar Então os que Os que estão dominando hoje Os que estão dominando hoje Esse mundo Eles estão dominando E eles querem Dominar dessa forma Eles querem que você acredite Que a formação sistêmica Que eles criaram É a verdade Que você tem que viver E o mundo está vivendo Dentro de uma mentira Que eles não estão percebendo isso As pessoas não estão percebendo A mentira Globalizada Que o mundo foi colocado Nós falávamos muito Em 2010 Sobre As doze tribos E a igreja do Salvador Que vieram para cá Para a América Como refém Não foi só As doze tribos Que vieram para aqui Injustamente Apesar De eles Estarem cumprindo Um castigo Mas também Ao povo branco De Jafé Que também Veio para cá De forma Também injusta Na época ali Quando a França Ela trazia Sua revolução industrial E nesse contexto Quando você Por exemplo Frequenta uma religião A probabilidade De você Não saber A verdade É muito grande Porque a religião Ela não foi criada Para passar Uma verdade Para mim Para você Ela também Não veio Para mentir Assim Declaradamente Mas é porque Ela vai usar A Bíblia E uma vez Que a religião Ela usa a Bíblia E quem tinha que usar A Bíblia Não era a religião Quem tinha que usar A Bíblia Seria você Mas nós Não temos Essa educação Isso não foi Apresentado Para nós Então Na nossa cabeça A gente só consegue Ler a Bíblia Se tiver dentro De uma instituição Religiosa Se você fizer parte De uma igreja Evangélica Que você pode Ler a Bíblia Se você Não tiver Fazendo parte De uma igreja Evangélica Se você não tiver Um pastor evangélico Uma cobertura Espiritual O que é Falado Para nós É que a Bíblia Ela pode ser Perigosa Se você Começar A ler Ela sozinha Então Esse Fantasma Esse paradigma Que o sistema Criou Que você Só pode Ler a Bíblia Se você Fizer parte De uma instituição De uma abadia Isso Isso deu muito Certo Porque na cabeça Das pessoas A Bíblia Ela tem Algo Que de certa Forma Ela vai te Amaldiçoar Se você Desobedecer Abrir a Bíblia E sozinho Tentar Ali Então eles Tentam Passar Essa ideia Na sua cabeça Eles passam De qualquer forma Isso de que A Bíblia É muito Perigosa Se não tiver Um pastor Para te conduzir Um presbítero Um diácono Um obreiro Alguém que faz parte Do ministério religioso Eles tem Que te conduzir Na Bíblia Você não pode Ler a Bíblia Sozinho É perigoso Então eles colocam Isso na cabeça Da pessoa Quando você Pega a Bíblia E você Encontra Aquela passagem Que o mestre Disse Errais Por não Examinar As escrituras Essa passagem Ela começa A ficar Mais transparente Dentro do nosso Campo de visão Você começa A ter Um olhar Mais amplo Para a verdade Porque se nós Tivéssemos Tido essa instrução De examinar As escrituras Para não sermos Enganados Para não sermos Tão errante Eu te digo Que essa instituição Chamada Cristianismo Esse sistema Chamado Cristianismo Não teria Dado certo Até porque Cristianismo É uma palavra Que nem existe Na Bíblia Muito menos A palavra Evangelico Não existe Isso O Evangelho Ele não Traz Uma multiplicidade Linguística Oriunda De sua palavra Evangelho Para virar Evangelico Porque Evangelho Quer dizer Promessa Qual seria Uma contribuição Da palavra Promessa Para uma pessoa Que vai Para a igreja Se o Evangelho Quer dizer Promessa E você Quando entra Para uma igreja Você vira Um evangélico Se o Evangelho É promessa Partindo da palavra Promessa Tu viraria O que? Um promético Veja que Não tem construção Para isso Então Você Analisa Que A bagunça Ela começou A partir Da segunda Guerra Mundial O Protestantismo Que é o mesmo Povo do Catolicismo Você tem Que entender Que as mesmas Pessoas Que fundaram O sistema Evangelico Ele sai Do meio Do mesmo Sistema Católico É a mesma Elite É uma Elite Brigada É uma Elite Dividida Eles vão Se dividir Dentro Do Império Católico Criando ali As suas Várias Ramificações Protestantes Que aí Você tem A linha De Matinho Lútero Oric Zwinglio João Calvino Miguel Sévite E Sem Falar Sem Falar Nos Anabatistas Que é O quinto Elemento Que vai Entrar Naquele livro De Calbrimbe Que nós estamos Fazendo Na sexta-feira Então Houve-se Muito mais Ruptura No Protestantismo Do que No Catolicismo Muito Mais Ruptura Porque De certa Feita O Catolicismo Ele tenta Passar Uma imagem De União De Unidade A unidade Do corpo De Cristo Já viu Eles tentam Passar Essa unidade Mesmo A tranca E barranco Mas O protestantismo Ele não Esconde O seu ranço Rupturial A ruptura Ela existe Em braço Forte E Berço Esprêndido De Matinho Lútero E João Calvino Agora Quem Escravizou As dez Tribos Dos Astecas Mais Incas E quem Escravizou Os Chamados Negros Então Eu quero Aqui Trazer Para você Uma Clareza Quem Escraviza Quem escraviza Os índios No Brasil Principalmente Vão ficar No Brasil Quem escraviza Os índios Do Brasil É a Inglaterra Através 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 Protestantismo Através Do Protestantismo Não foi Igreja Católica Como Estão Ensinando Para você Mas tem Tem um Padre Tem um Padre Tem um Frei Henrique Sim Gente Eles É Você tem Que entender Que o Protestantismo Eles Não modificaram Seus nomes Ministeriais Ainda Na época Da escravidão Tinha Cadeais Protestantes Tinham Padres Que não deixaram De ser padres Mas viraram Protestantes Tinham Monges Que Não queriam Mais ficar No catolicismo Na católica Mas viraram Monges Protestantes Cadeais Protestantes Missa Não foi Um nome Retirado Do Protestantismo Tudo Que a igreja Católica Tinha Tanto Que se você Pegar O livro Do Calgrimbe E lembrar Lá atrás Que nós Lemos Nada Os reformistas Mudaram Em relação Ao catolicismo A não ser A indulgência E o batismo De criança O restante O protestantismo Copiou tudo A única coisa Que eles não Trouxeram Para dentro Do seu segmento Foi as imagens De escultura Que o império Fazia Os seus Imperadores E depois E foi Esse nome Dos seus Imperadores Que eles Nomearam Nas cópias Da Bíblia Do Almeida Os apóstolos Do Salvador Por quê? Porque eles Precisavam Embranquecer Também Os apóstolos Todos Todos Gira em torno Dos gentios Tomar O lugar De 100 Então Nome Nome como Pedro Nome como João Nome como Marcos Lucas São tudo Nomes Europeus Que eles Nomeiam Os apóstolos Até porque Os europeus Eles não Sabiam Falar O nome Dos apóstolos O Paulo Ele tem O nome De Paulo De verdade Porque Paulo tinha Várias Nacionalidades Paulo Ele era um Poligrota Paulo falava Várias línguas Aonde Paulo ia Ele tinha Um nome Diferente E dentro Da Grécia Roma Ele era Conhecido Como Paulo Primeiro Como Saulo Depois Como Paulo Então Isso não Muda Nada Não é Errado Chamar O Paulo De Paulo Ah, mas Qual é o nome Dele No hebraico Gente Isso se Perdeu Tanto Se perdeu Que o Paulo Ele nem É mais Chamado Por nenhum Nome Hebraico Mais Porque Lembra Que ele Virou as Costas Para os Judeus Ele foi Pregar Para os Gentios Então Ele vai Se tornar O Paulo Um cidadão Grego Romano Paulo Esquece Até que Ele veio Da tribo De Benjamim Ele Esquece Que ele Veio De Jacó Paulo Começa A ganhar Uma cidadania Totalmente Europeolizada E o nome Paulo Se encaixa Realmente Para esse Da Bíblia Do Almeida Só que Os apóstolos Eles também Ganharam Nomes De batismo Porque isso Se chamava Nome de batismo Os apóstolos Quando vinham Para a Europa Quando vinham Visitar O novo povo Branco Que estava se Convertendo Porque Naquele momento Todos os Doze apóstolos Tomaram Ciência Que a salvação No madeiro Não era só Para as doze Tribos Mas também Para o mundo Todo Para os nossos Irmãos de Campo Para os nossos Irmãos gentis Para os nossos Irmãos de Sem Então eles Aonde eles iam Eles ganhavam O nome novo Gente Isso é Desde Adão e Eva O José Do Egito Quando ele Entra no Egito Ele vai ganhar O nome Desafinar Tipanear Compreende? Então são detalhes Importantes Que nós precisamos Muitas vezes Observar Para não cair na mão Desses líderes Religiosos Que principalmente Tomam cheio Desses líderes Nas redes sociais E eles estão fazendo Um carnaval Na internet Porque tudo Que eles faziam Nas suas abadias Eles estão achando Que podem fazer Nas redes sociais O pastor evangélico Ele acha Que ele pode falar O que ele falava Nas suas abadias Também com liberdade Aqui Todo mundo Tem que ouvi-los Eles querem Eles querem Resgatar o respeito Que eles tinham Na abadia Também dentro Da internet Eles querem ser tratados Como pastores Como líderes Como profetas Como bispo Como diácono Como presbítero Eles querem ser tratados Com glamour Eles querem ter a fama Dos patriarcas da Bíblia E eles sabem Que se eles ficarem Somente dentro da abadia No momento Em que nós vivemos Hoje De ciência multiplicada Eles não vão ter sucesso Por quê? Porque dentro das abadias Quando não tinha internet Eles lideravam Soberanamente A partir do momento Que a ciência Ela se multiplica As abadias religiosas Passaram a ter problemas Porque os membros Que antigamente Só tinha como meio De comunicação De vida espiritual As abadias evangélicas Católicas Rabínicas Agora Existe uma internet Que o mundo todo Está dentro dela E as pessoas Dentro desse mundo Que deveria só Se entreter Se divertir Dar boas Gargalhadas As pessoas Hoje Elas encontram A verdade Que não via Dentro das abadias Aonde você descobriu Que o Altíssimo Não habita Em templo feito Por mão de homens Nas redes sociais Embora Essa passagem Esteja onde? Dentro da sua Bíblia E quanto tempo Você tem essa Bíblia? Quanto tempo Você vai para a igreja? Quanto tempo Você E há quanto tempo Que você não ouvia Sobre essa passagem? Quanto tempo Você passou Pensando que A casa de Jacó São os que estão lá No Israel Oriental No Israel Estado Quanto tempo Você passou Dentro de uma abadia Religiosa Pensando que Os chamados Negros São um povo Sem história Simplesmente Um povo negro E vou dizer Mais uma coisa Para você Essa nomenclatura Afrodescendente Isso é muito novo Porque nos idos Dos anos Senta Setenta Oitenta E noventa Eu vivi Todos esses anos Não existia racismo Eu me lembro Que quando eu tinha Doze anos de idade Eu já sofria Todo tipo De racismo Que você imaginar Chamar uma pessoa Negra Uma pessoa De cor preta No Brasil De negrão De negro De macaco Não era crime Era uma coisa comum Você não podia Chamar polícia Se alguém Te humilhasse Por causa da cor É que Quem nasceu Em dois mil Para cá Deve estar achando Pô O Edson Está exagerando Mas não estou Exagerando O que eu sofri De preconceito Na minha juventude Não estava no gibi Tinha momento Que eu até Tinha vergonha De ser preto Porque a maneira Que os meus Amiguinhos Me chamavam Dentro da escola Lá no condomínio No prédio No conjunto habitacional Onde eu morava Em Padre Miguel Era cabelo duro Era negão Macaco Tizil Dentro da escola Então Tudo que você Imaginar De preconceito Naquela época Não era preconceito Tanto que tem Muitas pessoas De cor preta Que se matou Teve crianças Que se mataram E teve crianças Que mataram Outras crianças Porque era um bullying Que nem existia Esse nome bullying Na época Então eu sofri Muito com isso As pessoas Me viram Ah tu é preto Também Calou teu cabelo Teu cabelo é duro Não tinha esse negócio De cabelo crespo Não gente Cabelo crespo É de agora Para dar uma maciada Mas naquela época Era cabelo duro Pinchain Cabelo de bombril Várias vezes Eu fui chamado De cabelo de bombril É cabelo de bombril Aí você ia no colégio Os amiguinhos Com cabelo todo bonitinho E eu com cabelo De bombril Porque eu aprendi A lavar meu cabelo Com sabão Sabão de lavar roupa Não existia shampoo Naquela época Não existia nem sabonete Se você quer saber Os anos 60 70 80 Até a metade Dos anos 90 Não se tinha sabonete Dentro do banheiro Do pobre O nosso sabonete Era sabão E as vezes Eu vejo as pessoas Dando gargalhada Ah, tu tá maluco Que nada Sabonete é uma coisa Tão barata Minha mãe compra Uma caixa de sabonete Sabonete Só quem tinha Era rico O sabonete Mais barato Que você compra Hoje no supermercado Era sabonete De rico Não havia Sabonete Para pobre Pobre não conseguia Comprar sabonete Era muito caro Papel higiênico Não existia Hoje você pegar Um pacotão Com oito Papel higiênico Com doze Papel higiênico Era um papel higiênico Fino Do pior papel Que tinha Que machucava Quando você ia Do banheiro E quando acabava O papel Era com jornal E era a coisa Mais natural Até as visitas Quando iam lá em casa Tem papel higiênico Não tem Minha mãe não comprou Tem jornal Papel de pão Você lembra Do papel de pão Antigamente O que salvava A pessoa no banheiro Era do papel de pão Aquele papel cinza Que o padeiro Embolhava o pão E aquele papel Era guardado Para quando você Fosse no banheiro Porque papel higiênico Era coisa de rico Podia ser o pior Papel higiênico Que fosse Era coisa de rico Então nós Tomávamos banho Com sabão Lavava o cabelo Com sabão O que vai fazer Com que teu cabelo Resseque Tanto que hoje Você não vê mais O famoso cabelo De bombril Porque o que deixava O cabelo Do povo preto Que nem bombril mesmo Era o sabão Que a gente não sabia A gente nem passava Pela nossa cabeça Que o sabão Deixava o nosso cabelo Mais duro Hoje Hoje você vê As pretas Hoje Os pretinhos Hoje Pô Os cabelos São as coisas Mais lindas Ninguém fala Mais de cabelo Do preto Hoje Não fala mais não Porque hoje Já tem o que Já tem o produto O povo preto Tem shampoo Para o pretinho Tem O condicionador Para o pretinho Tem máscara Para o cabelo Do pretinho Tem um ondulador Tem não sei o que Tem um desmaia cabelo Hoje tem tudo Hoje tem um brau Hoje tem Várias coisas Que não se tinha Nos anos 60 70 80 90 Não tinha Eu já cheguei a lavar Meu cabelo Com sabão Em pó Pensando que ia dar jeito Meu cabelo Era uma palha De ressecado A gente não tinha Essa educação De que se tinha Produtos E que não podia Lavar cabelo Com sabão A gente não tinha isso E a gente lavava Cabelo com sabão De passar o sabão De ficar O sabão Mesmo ali No cabelo Para tirar Aquela espumeira E parecia Que o cabelo Ia ficar bonito E quando secava Nossa Cara Tu passava o pente O pente Levava a cabeça Então Na minha época A nossa A nossa aparência Era uma aparência Muito sofrida Porque as pessoas Te olhavam na rua Com aquele cabelo Duro Do sabão Que o nosso cabelo É crespo Se passar sabão Vai ficar duro E as pessoas Chamavam Fala Eu cabelo duro Fala Te dizer Eu uma vergonha Violenta Não tinha como Mudar isso Não tinha como Eu mudar a cor da pele Eu olhava Para os branquinhos Eu ficava Eu nem era cristão Nem sabia que existia isso Mas eu já conversava Com alguém lá em cima Eu sabia que tinha Alguém lá em cima Que minha mãe Sempre chamou de Deus Então eu falava Pô Deus Será que não tem um jeito De embranquecer a gente Não tem uma maneira De a gente ficar branquinho Mas não é porque Eu não gostava Da minha cor preta É porque na época Gente O preto era um lixo Isso estava Isso era uma coisa Que era determinada Pessoa que nascia preta Era um desgraçado Era humilhado Era uma pessoa Que ele ouvia Tanto que uma vez Eu fui ver um emprego Num restaurante E o dono do restaurante E o dono do restaurante Ele falou assim Para mim Olha Eu vou te contratar Mas procura Não trazer pessoas Com a cor Mais escura Que você O cara falou Na minha cara Isso gente No ano de que? Isso ainda Nos idos dos anos 80 Então nos anos 80 Ah Ó Se você quiser trazer Teus coleguinhos Para fazer a inscrição Pode trazer Mas não pode ser Mais preto que você Cara Tu sabe o que é Você ouvir isso? Mais preto do que você? Tu sabe o que é isso? Tanto que antigamente Nos idos dos anos 70 80 Uma filha pretinha Que arrumasse o namorado E se o namorado dela Fosse mais claro que ela Ela chegava em casa Feliz Mãe Eu estou namorando É mesmo? Como é que ele é? Ah mãe Ele é muito bacana E outra Ele é branco Então era o orgulho Para o preto Antigamente Namorar um branco É como se fosse Uma compensação Você ter uma namorada Branca Tanto que Né Todos os pretinhos Antigamente Queriam uma namorada Branca Uma namorada loira Porque pelo menos Compensava Compreende? Isso aí Isso compensava Isso compensava Você namora Você ser preto Namorar uma mulher branca Ou uma mulher preta Namorar um cara branco Compensava Parece que a gente Era lavado Por aquela pessoa Que era branca Porque o E vou dizer uma coisa Para você Nação Eu não estou falando De uma época Onde os brancos Tinham racismo Com os pretos Não Eu estou falando De uma época Em que os próprios Pretos Tinham racismo Com o preto Ah Mas você está Falando besteira Então você Não foi Dessa época Os próprios Pretos Olha bem Antigamente Um preto Ele tinha Inveja Se um irmão Dele fosse Mais claro Que ele Todo mundo Era preto Ali Mas se tivesse Algum pretinho Que fosse Mais claro Que os outros Aquele Pretinho Mais claro Mais moreno Vamos botar assim Moreno Se alguém Todo mundo Nasceu preto Se alguém No meio da família Nascesse moreno Aquele moreno Sofria na mão Do preto Era uma raiva Era um ódio A pessoa chegava A dizer Ó Tu também é preto Olha o teu cabelo Olha o teu nariz Quando eles não conseguiam Atacar a cor Do pretinho Que era mais claro Que eles Eles atacavam O nariz Fala nariz de batata O nariz Gente Esse clássico Nariz de batata Isso ficou Ó Esse negócio De nariz de batata Ficou Ó Tanto que Pô cara Tinha gente Que tinha vergonha Do nariz Nariz de batata Beiçola Beiçudo O Beição Você sabe que Negão É uma conjunção De pessoa Preta Com Beiço Grande Daí Veio a palavra Negão Então O Então tudo isso Nação Foi nos ídolos Os anos 60 70 70 80 E anos 90 Enquanto não veio o ano 2000 A coisa não deu uma aliviada não Hoje se você chamar uma pessoa de macaco Tu vai preso Mas naquela época não Naquela época você não ia preso Nariz de porrete Como Alcimere Alcimere Viana está falando ali Cara Então O racismo No Brasil Não era só de branco Eu vi muito Eu Edson Eu vi muito mais racismo Por parte dos pretos Do que dos brancos Na classe baixa Entenda bem Na classe baixa Os brancos não tinham muito essa coisa de humilhar os pretos não Quem humilhava mais era preto com preto Caia pela tonalidade da cor Do pigmento Agora Os brancos Eram os da classe alta Aí era um problema Se você fosse para Copacabana Ipanema Lebron Nos anos 70 e 80 Você sofria altíssimo preconceito Tanto do motorista de ônibus Taxista Pessoas na rua Na praia Gente Copacabana Ipanema Não era lugar para pobre A pessoa que fosse pobre Que fosse para Copacabana Ipanema É como se ela fosse Uma atração Para o rico Que todos os ricos ficavam olhando Como se você fosse um cachorro No meio daquela areia Sujando areia Tanto que antigamente É que eu não tenho mais A foto Antigamente Copacabana Lá nos anos 80 Se um pretinho O problema era com preto Na periferia O problema é com preto E isso que nós passávamos Nos anos 80 e 90 Acredita você Que é uma realidade Hoje dentro da África O Lucas está morando na África Ele me ligou Ele me liga de vez em quando Edson Aqui na África O racismo É mais por conta De preto com preto Se você vier O Lucas falou Edson Se você vier aqui para a África Tu vai ser tratado como rei Você Andréia Porque Andréia é mais clara que eu Mas ela é negra Andréia é também Da chamada negra Só que ela Tem um tom de pele Mais claro Então se ela for para a África Eles vão botar ela no colo Se eu for para a África Eles vão me tratar como rei Porque na África Olha a minha cor gente Olha só Eu sou preto Mas lá na África Para eles Eu sou um branco Eu sou um quase branco Tem um nome para isso lá Que o Lucas falou Eu me esqueci Mas lá eu não sou chamado De negro Eu não sou chamado De preto lá Para você ver Que o racismo Ele existe Muitas vezes No meio do próprio Povo preto E isso Tem uma herança De William Lank Lembra o William Lank Que foi aquele escravagista Que disse lá Para os seus generais Olha O que está acontecendo Ah Porque os nossos escravos Estão dando trabalho Eles estão fugindo Encaram a gente E o William Lank Diz Olha Se vocês deixarem Os escravos Pensar Eles não deixarão Ser Dominado Como escravo Vocês tem que fazer O preto Se voltar Contra o preto Você tem que fazer O preto Sentir ciúme do preto Você tem que dar Condições melhores Para alguns pretos Para que os pretos Que estão na miséria Se virem Contra aquele preto Que está na condição melhor Essa foi uma sacada De William Lank Tanto que hoje Numa família De pessoas Pretas Se um pretinho Ele fizer uma faculdade E ele for o único Que tiver faculdade Naquela casa Ele vai ser odiado Pelos seus irmãos Ele não vai poder Falar mais nada Que tudo o que ele falar Vão dizer Ah só porque tu tem faculdade Só porque tu fez Uma faculdadezinha De merda É assim mesmo Que acontece gente Se tiver uma família De cinco pretos E um pretinho Conseguiu um emprego Que ele ganhe melhor Começa a ajudar Mais em casa Em vez dos irmãos Agradecer Vão ficar jogando piada Ah ele agora Porque conseguiu um emprego E ganha três salários Pensa que agora Pode dar pitaco Na mamãe Pode falar com o papai O que tem que fazer Pode fazer isso Existe no meio Do próprio povo preto Uma certa inveja Um certo ciúmes Mas isso foi uma herança De William Lank Ele fez isso Na escravidão E a mídia Ela replicou isso Nos nossos últimos dias E é assim que funciona Por que que toda essa maldição Ela se encontra no Brasil Agora gente Preste atenção A peca da identidade Do povo hebreu Ela é uma maldição Não é só para o preto Ela é uma maldição Para todo mundo Porque se você pegar Os verdadeiros hebreus Eles não estão Numa terra Chamada Israel Porque Israel Israel não é uma terra Israel não é um estado Israel é um povo E esse Israel Que é um povo Que não é o Israel Que é estado no oriente Se encontra no ocidente E você vai ter que fazer Uma diferença Você vai ter que ver Uma diferença Entre o Israel Que estão te apresentando Hoje E o Israel Que eles não te apresentam O Israel Que eles estão te apresentando Ele é um pedaço De terra O Israel Que a Bíblia Te apresenta É um povo E esse povo Não está dentro Desse pedaço de terra Esse povo Se encontra aqui Na América Os Astecas Na América do Norte Os Maias Na América Central Os Incas Na América do Sul Muito calor, gente Deixa eu beber uma aguinha Aonde eu vou Eu levo O meu cantil É higiênico Olha aqui É higiênico A André tem um dela O Felipe tem um dele Eu tenho um meu A gente vai para a sala Leva para a sala Vai para o quarto Dormir Leva para o quarto A água tem que estar Perto da gente Pessoal Em todos os momentos Isso aqui Tu compra na casa De De dez reais Não tem as casas De dez reais Isso aqui foi vinte Eu ganhei Então Antigamente Isso aí Para mim Antigamente Era coisa de De rico A gente não tinha Antigamente Olha gente Você acredita Copo de pobre Nos anos Oitenta e noventa Era copo de geleia Geleia de Mocotó Embasa Não A gente Minha mãe não comprava copo Quando minha mãe ganhava Aquele jogo de copo Aquilo ficava guardado Na estante Para a gente não quebrar Não se comprava copo O copo da gente Era copo de geleia E se quebrasse A gente apanhava Mamãe E a geleia Era barato Antigamente Hoje quase Não se vê geleia No mercado Mas era copo de geleia Feliz aniversário Para a Ana Rosa Estou vendo que a Ana Rosa Está fazendo aniversário É isso aí Nação Parabéns Ana Rosa Pelo seu dia hoje Pelo seu aniversário Muito parabéns Mas um parabéns mesmo Está bom Ana Rosa Que esse teu dia Seja um dia maravilhoso Para você E que Daqui para frente Você seja uma pessoa Vitoriosa Em tudo que você fizer Viu Ana Rosa Parabéns para você mesmo Minha querida Que bom A gente fazer Mais um ano de vida Tem gente que não tem essa Não teve essa Oportunidade Né gente O copo De massa de tomate A Maricelma falou ali Era copo de massa de tomate Massa de tomate Então Nossa gente Então lá em casa Era assim O jogo de copo Lá em casa Era jogo de copo De massa de tomate Ou jogo de copo De gelé De mocotó Embasa Então gente É assim que a gente E copo antigamente A gente não tinha E os copos de vidro Não era para a gente não Era para os adultos Era para as visitas Os copos de gelé Era para a visita A gente tomava água Do copo de plástico Porque minha mãe Comprava um para cada um Porque a gente Quebrava muito copo Então a gente Minha mãe comprava Aqueles copos baratos De plástico Aquelas canecas De plástico E é ali que a gente Bebia a nossa água Copo de gelé Mesmo sendo de gelé Era copos Para visita Quando a visita Chegava lá em casa Pedia água Aí a gente Pegava o copo de gelé Com o maior cuidado Para não quebrar E dava água Para a visita Depois guardava os copos O nosso copo Era de plástico A gente era em cinco Então A nossa vida De sofrimento Ela foi muito grande E todos Que viveram O ano 60 70 80 Passaram Por preconceitos O branco Aí você fala assim Ah, mas o povo branco Não passou por isso O povo branco Sempre foi rico Sempre foi de classe média Alta Não, gente Os anos 70 E 80 Tinha duas classes Que os ricos Odiavam Eles odiavam A pessoa preta Independente Se ela fosse rica Ou se fosse pobre O preto era odiado Não importasse A sua condição social O preto Ele era humilhado De qualquer forma Se o preto Quer ver uma coisa? Se o preto Tivesse dirigindo O seu carro Eles pensavam Que o preto Era motorista De um marajá De um bacana Se o preto Botasse um terno Ele era segurança Se o preto Andasse arrumado Ele estava fazendo Escolta armada Para alguém Mesmo que a pessoa preta Se vestisse Como rico Ele nunca era dado Como uma pessoa importante Nunca era dado Como uma pessoa importante Compreende? Então E o branco? O branco sim O branco tinha Uma alternativa O branco Se ele fosse rico Se ele morasse Numa boa casa Se ele morasse Num bom bairro Ele era Ovacionado Pela elite Mas se o branco Fosse pobre Ele também era humilhado Porque Nesse caso Em relação Ao branco E ao preto Na pobreza Os dois Eram humilhados Igual Tanto o branco Como o preto Mas se o branco Melhorasse um pouco De vida Ele conseguia Se destacar Dentro Das diferenças Da sociedade Naquela época Diferente do preto Se o preto Se o branco Que é pobre Começasse a fazer Uma faculdade Ele era bem tratado Se ele não conseguisse Ele era humilhado O preto Fazendo faculdade Ou não Ele era humilhado Igual Dentro da faculdade Então Autos bullying Tem muita gente Que se matou Gente Dentro da faculdade Porque Era terrível As piores pessoas São da faculdade Em se tratando De Aí tem uns calouros Tem aquela coisa De fazer ali Eu esqueci o nome Que se dá Que eles fazem Com as pessoas novas Que chegam na faculdade Me fugiu aqui Na memória agora Mas eles fazem Aquilo com as pessoas É tipo um bullying Mas tem um nomezinho Mais bonitinho Que eles dão Que você tem que Raspar a cabeça Enche a pessoa De ovo podre Humilha a pessoa Faz um monte de coisa Faz brincadeira De mau gosto A pessoa sai de lá Humilhada Às vezes tem que ir Para casa Com a calça rasgada Então isso existe Dentro O trote A Yulia E a Arro Já me deu ali A lembrança Obrigado Yulia O trote O famoso trote Gente Trote é um crime Trote é um crime Mas por que Que ninguém é preso Porque são filhos Dos mesmos poderosos Que prende O trote Quem é Quem é Que faz o trote São os filhos De bacana São os filhos Das autoridades São os filhos Dos poderosos Como é Como é Que eles vão Que eles vão Ser presos Então o trote Virou uma coisa Que você tem Que aceitar Cortar o teu cabelo E ir lá E você está Tirando um cochilo Corta um pedaço Da tua sobrancelha Pega a perna Do teu óculos E quebra Coloca o ovo Dentro do teu chapéu Tudo isso é válido Até se você Viesse machucar Então a pobreza Na época dos anos 70, 80 90 Era muito ruim Gente Era muito vergonhoso Ser pobre Era muito vergonhoso Ser pobre Tanto que eu não Eu não merendava Na escola De vergonha Eu estava cheio De fome Mas eu não Merendava na escola A barriga roncando Eu sabia que não ia ter Comida em casa Para todo mundo Assim muito Minha mãe fazia O que podia Então E eu poderia ter Comido várias vezes Na escola Mas aquela coisa Da pobreza Fazia com que eu Me recusasse A comer Fingindo Não gente Eu estou bem Não vou almoçar Não vou comer Não vou merendar não Porque merendar na escola Nos anos 70, 80 Só merendava Porque não tinha comida Em casa Essa era a ideia Que se passava Essa era a ideia Que se passava Não no jardim da infância Quando você é criança Mas quando você vai Ficando bonitinho Vai crescendo Vai virando jovem Vai pegando ali A quarta Quinta série E você começa A se apaixonar Por garotas na escola Por meninas Cara Você não quer merendar Por quê? Porque aquilo vai passar Um aspecto Que você não tem O que comer em casa Então isso era Uma das mais Era uma das vergonhas Maiores que se tinha É se alguém soubesse Que você estava passando Fome em casa Meu pai do céu Era de enfiar a cabeça Num buraco Era muito ruim E essa maldição Ela estava Muito recente Da escravidão Por quê? Porque naquela época Só se falava de escravidão Olhou para um preto Isso aí Esse aí tem um pé Na senzala Né? Olhou para um preto Pô, cara Nossa Esse daí Esse daí É descendente de escravo Não havia ainda Afrodescendente Não tinha Afrodescendente Na certidão De nascimento Tinha três cores Ou você era branco Ou você era negro Ou preto Eles botavam preto, né? Eles botavam preto Ou você era branco Ou você era preto Ou você era pardo Na minha certidão Está pardo Na minha certidão Está pardo Você acredita? Eles botaram pardo Na minha certidão Eu não me considero pardo Eu me considero preto Mas eles não me via Como preto Eles me via Como moreno Pardo E isso traz Uma Raiva Na época Dos meus amigos Que eram mais pretinhos Que eu Então isso Era uma coisa Muito séria Tanto que eu tenho Me certidão Até hoje Vou mostrar para vocês Uma hora Está lá pardo Ou seja O pardo Naquela época Era o que nós chamamos De moreno Hoje Mas a minha Está pardo Eu sou uma pessoa Parda Hoje você vai dizer Isso para alguém O que é pardo Então Quer dizer Mas tinha o pardo E eu vim dessa classe Dos pardos E aí Nação Isso também era um problema Não para os brancos Quando você era preto Você tinha problema Com o branco Quando você era pardo Você tinha problema Com o preto Porque aí o preto Passava a te perseguir Porque ele tinha Uma certa inveja Um ciúmes Pô Você também é preto Gente Toda hora Tinha alguém Me lembrando Que eu era preto O Felipe Na sentidão dele Já está branco Olha que coisa interessante Então Porque o Felipe É mais claro O Felipe é mais claro Até do que eu Ele é da cor Da mãe dele Eu já Então o Felipe É bem mais claro Então eu já teria Inverja do Felipe Se fosse nos anos 70 80 O Felipe já seria Motivo de Eu atacar ele Porque ele É mais claro Do que eu Mas Essa questão Da cor Gente Sempre teve Se tu parar Para analisar Pegando Bíblia Pegando história Do Brasil Será que essa ideologia De cor De cor da pele De olhar para uma pessoa Tua pele é preta Você Tem que ralar Tem que se ferrar Isso sempre existiu? Não Gente Isso Não existia Não existia Discriminação Pela cor da pele Existia Discriminação Por a pessoa Ser bastarda Bota isso Na sua conta Uma pessoa Bastarda Era o preconceito Da época Bíblica E da história Acadêmica O que que era um bastardo? Era aquela pessoa Que aprontava Alguma coisa No meio da família E que a família Não tinha mais Aquela pessoa Como alguém Da família Digna Que ela estava Uma pessoa Bastarda Ela manchava O nome da família Antigamente Tinha muito Esse problema Com o nome Da família O nome Vai ser manchado Então aquela pessoa Virava um bastardo Então tem Era mais Essa questão Isso existia Tanto no meio Do povo preto Como no meio Do povo branco Então o povo branco Tanto que os branquinhos Entravam em Jerusalém E eles se davam Super bem com os judeus E os judeus E os judeus Eram respeitados Pelos branquinhos Respeitados Os judeus Iam lá Na Babilônia Tanto o O rei da Babilônia Que era branco Que tu muita gente Pensa que Babilônia É preta Mas o rei da Babilônia Era gentil O rei de Susã Era gentil E Daniel Que era preto Não estava lá Daniel não era O Um dos três Presidentes Do rei De Babilônia Só para você ter uma ideia Então a questão da cor Não era problema A questão da cor Ali Era Era uma identificação De prole Era uma identificação De tribo Apesar dos gentios Não terem tribo Porque os gentios Gente Não era chamado De tribo Era chamado De igreja O que você conhece Como tribo Para os pretos Hebreus E africanos Árabes Para os branquinhos A tribo A tribo Já seria Igreja Já seria Assembleia Já seria Império Dinastia Capitania A capitania Já seria Aquele grupo De brancos Que vinha De famílias Nobres Então esses Que vinham De famílias Nobres Os arredatários Os latifundiários Esses eram Os que vinham Do grupo Da capitania Que era um tipo De tribo Branca Mas como A palavra Tribo Estava associada Ao povo Preto E não Ao povo Branco Então só se Trocavam De nome Então por exemplo Quando o Paulo Vai fazer ali Os grupos De branquinhos Ele não vai Chamar os Branquinhos De tribo De Vamos lá Tribo de Laodiceia Tribo De Sardes Tribo De Esmina Tribo De Tiatira Não Eles só Trocam Ele tira a palavra Tribo E coloca igreja Então o que Você entende De tribo Para os pretos É a mesma Coisa Do que Você entende De igreja Para os brancos É a mesma Situação Só muda Os nomes Então nós Tínhamos As doze Tribos De Israel E tínhamos As sete Tribos Dos europeus Gentios Que não Era chamada De tribo Mas a Bíblia Bota como Igreja Era o ajuntamento De um povo Para viver Dentro da sua Terra Como nação E não como Religioso Você vê Que a Bíblia Não juntava Pessoas Para virar Para virar Uma religião Ele juntava Pessoas Para virar Uma Nação Não é Religião Religião É um conceito Que vem A ser Trabalhado Para existir Futuramente Que é o futuro Hoje Para Eles fazerem A manobra Após Segunda Guerra Mundial Porque a Igreja Se desassocia Do Estado Já para isso Que aí Os poderosos Que estavam Na Igreja Católica Os poderosos Políticos Eles já Não vão mais Agir na Política Pela Igreja Católica Eles vão Migrar Para a República E na República Você não Pode misturar Com religião Não é porque A religião Deixou de Andar com A política É que A igreja Ela trabalhava Junto Com o Império Monárquico Então a Monarquia Ela dependia Da igreja Mas a República Não Mas a República Não pode Acabar com a Igreja Tem que dar Uma guarita Então é assim Olha Igreja Já que vocês Deixaram de Andar com a Monarquia Porque a Monarquia Não vai Reinar No Brasil Então a Monarquia Acabou No Brasil Mas a Igreja Pode Ficar Nós daremos Para vocês Terras Desde que Vocês Façam Trabalho De Entreter O povo Ver Quais são As exigências Do povo Quais são Os medos Deles Se é Salvação Se é Batismo Se é Isso Vocês Têm Que se Virem Nós Não vamos Perturbar Vocês Vamos até Era terra Para vocês Fazer As suas Abadias Mas a Partir De Hoje A Igreja E o Estado São Duas Coisas Diferentes Essa Foi A Imposição Que a República Fez Para a Igreja Católica E protestante E protestante Que naquele Momento Estavam Se beneficiando Da Monarquia Então Quando a Monarquia Deixa de Ser Um Deixa de Ser Um Tipo De De Política No Brasil Foi ruim Também Para a Igreja Católica Protestante Que andava Mano a Mano com A Política No Brasil E na América Toda Porque Porque a Monarquia Ela É do Braço Do Império Católico E Protestante Como Império Católico Protestante Era um Braço Também Da Monarquia E a Partir Do Momento Que A República Dá Um Laço E Derruba A Monarquia A República Ela Não Tem Independência Você Vai Ver Lá No Livro De Daniel Que O Anticristo Quando Vier Ele Não Vai Ter Respeito Por Nenhuma Religião Porque A República Ela Tem Que Tamecer Ela Não Pode Tamecer Das Igrejas Mas Ela Pode Dar Guarida Como Ela Tem Feito Agora Então As Igrejas Evangélicas Que Vem Do Protestantismo E A Igreja Católica Deixa De Fazer Sua Função Governamental Sua Função De Nação Sua Função Para O Público Para Virar Um Governo Dentro De Um Governo Que Eles Chamarão De Governo Espiritual Então O que A Igreja Ficou Fazendo Aquilo Que A República Detesta Trabalhar No Campo Espiritual No Campo Da Fé A República Ela Precisa Ter 100% Um Viés De Filosofia Para Ciência Então A Filosofia E Ciência Ela É O Poder Da República A República Se Nutre Disso Mas Ela Não Pode Acabar Com A Religião Por Que Porque A República Ela Precisa Agora Desse Fator Para Manter O Povo Que Ela Não Quer Ver Nem Perto Dela Mas Ali Doutrinados Para Aceitar Tudo Ah Eu Não Vou Brigar Pelo Meu Direito Porque Eu Sou Cristão E O Cristão Não Pode Brigar Por Coisas Materiais Ah Eu Não Vou Pedir Dinheiro A Deus Porque Aquele Que Pede Dinheiro Está Servindo A Satanás Ah Porque Eu Não Quero Ficar Com Uma Vida Veja O Quão Que A República Precisa Do Povo Distraído Para Ela Ir Criando As Suas Luzes Sabe E Você De Nada Dizer Caramba Como O Mundo Está Mudado Como As Coisa Mudou Poxa Como Eles Estão Mais Fortes Hoje Você Consegue Chegar Pé De Um Deputado Antigamente Você Conseguia Hoje Você Não Consegue Mais Para Você Ir Atrás De Um Deputado Então A Religião Ela Foi Um Amansagado Se Caso O Povo Descobrir A Falcatua Do Sistema A Religião Está Ali Para Amansar Oh Gente Cuidado Não Vai Quebrar Prefeitura Deus Não Se Agrada Vocês Estão Indo Contra Autoridade Oh Gente O Governo Roubou De Eu De Vocês Mas Vamos Para Oração Vamos Fazer Vigília Vamos Pegar Um Envelope Vamos Botar Oferto Vamos Botar Dízio Fazer Fogueira Santa Então Olha Em que Ponto Que A República Foi Útil Para Religião Porque A República Ela Cria O Diabo Para Religião Fazer As Campanhas Enquanto Que O Diabo Está Preso Na Índia O Diabo Não Está Perseguindo Ninguém Hoje O Diabo Está Preso Ele Só Vai Ser Solto Em Apocalipse 12 Depois Do Terremoto Então Essa Mentira Você Precisa Sair Ah Mas A Bíblia Fala Que O Diabo Nosso adversário Está Em nosso Derredor De Quatro Por Dia Isso É Uma Invenção Do teu Pastor Não Existe Essa Passagem Não Existe Essa Passagem O Diabo Não Está Em nosso Derredor Ele Está Em Derredor Dele Mesmo Porque Está Preso O Leão Quando Está Em Derredor Dele Mesmo Está Preso Na Jaula Essa Jaula Do Diabo É Índia Ele Não Pode Sair De lá Até a Segunda Ordem Ele Não Pode Sair De lá Então Não Tem Diabo Nenhum Te Perturbando Não Ao Diabo Gente O Diabo Ele Vive De Sistema O Diabo É Físico Ao Contrado Dos Anjos Caídos Ao Contrado Olha O Diabo Ele É Físico O Diabo Ele Não Está No Subterrâneo Junto Com Os Anjos Caídos Junto Com Lúcifer Ele Não Está O Diabo É O Único Ser Que Tem Corpo E Não É Anjo Se Tem Que Botar Jantou A Cabeça Entender Esse Detalhe Eu Já Fiz Várias Vezes Exemplos Aqui O Diabo De Todos Os Seres Malignos Que Nós Conhecemos Lúcifer Anjo Caído Demônios O Diabo Ele Não É Um Anjo Ele Não É Um Néfili O Diabo Ele Não É Um Demônio O Diabo É Um Ser Terreno Que Ele Foi Criado Ele Foi Feito Da Mesma Terra Que Adão E Eva O Diabo Ele Não É O Dragão Ele Não É Um Ser Angelical E E Os Pastores Evangélicos Padres E Rabinos Tentam Passar Essa Visão Distorcida Para Os Seus Fieis Ficar Com medo Que O Diabo Está Em Nosso Derredor Como Se Ele Fosse Invisível Como Se Ele Fosse Onde Presente Aí O Diabo Está Em Derredor Do Tânia Gomes Está Em Derredor Da Índia Dias Está Em Derredor Da Giusélia Da Eunice Da Célia Está Em Derredor Da Índia Está Em Derredor Da Emily Está Em Derredor Do Marcelo Do Rony Do Pierre Da Evany Então Parece Que O Diabo Ele É Um Onipresente Porque Está Em Derredor De Todo Mundo E Ele Não Taca Essa Bola Toda O Diabo Desde Quando Adão E Eva Foi Expulso Que Quando Desde Aquela É Que Adão Eva Estava Vivo Que O Diabo Se Encontra No Mesmo Lugar Que Yahu Jogou Ele Tu Pega Lá Os Apócrifos Tanto Que Onde É Que Tem A Maior Figura Do Dragão Não É Na Índia E Na China Se Você Não Sabe Índia E China Faz Parte Do Mesmo Território Mas O Mais Antigo Do Que China É Índia Então Quando Você Pega Essa Questão Do Dragão Vai Comer Uma Comida Chinesa Vai Comer Uma Comida Indiana O Dragão Está Lá Então Os Pastores Evangélicos Ou Eles Não Sabem Disso Eu Acredito Que Não Porque Eu Vim Do Meio Deles Eu Sei Que Não Sabem Eles Não Sabem Que O Diabo Não É Esse Ser Invisível Que Tentam Sondar O Teu Caminho E Te Perturbar O Diabo Não Tem Poder Para Te Perturbar Hoje Ele Não Tem Poder Mas Não Está Dizendo Resista Ao Diabo E Ele Fugirá De Voz Porque O Diabo Gente Ele Está Na Terra Ele Consegue Trabalhar A partir Da China A partir Da Índia Com O pé De Barro Existe Seres Humanos Fazendo O Transporte Que Hoje O Diabo Não Pode Fazer Até A Segunda Ordem Mas O Diabo Tem A Comunicação Que Não É Linguística Porque Deus Tirou Do Dragão A Fala Então Dragão Não Fala É Só Você Pegar Os Apócrifos Você Vai Ver Que Yahu Tirou Do Dragão Poder De Falar Ele Tirou O Dragão Não Consegue Se Comunicar Mais Mas Mas Ele Se Comunica A Partir De Símbolo E Quem Resolve Isso É Quem Alice Barley Ok Alice Barley Ela Vai Resolver Esse Problema Quando Ela Vai Criar Os Símbolos Da Nova Era O Que Que Foi O Símbolo Da Nova Era Uma O Iluminismo Uma Comunicação Da Elite Poderosa Com O Dragão Então Eles Só Passam A Saber Qual É A Exigência Do Dragão Através De Símbolos E O Símbolo Mais Comunicativo O Símbolo É Só Você Pegar A Sociedade Do Vril Inclusive Eu tenho Um Livro Não Tá Aqui Agora Tá Lá Na Sala Que Eu Tô Lendo Não É Não Filhos Do É É A Batalha Não Me Lembro Agora Tô Lendo Lá De Eduardo Spor Você Vai Ver Que Na Segunda Guerra Mundial Existia A Sociedade De A Gente Fala De Tule Mas A Sociedade De File Ou De Fale Mas A A Fala Tule Porque Tem Um TH E A Gente Já Habitou A Falar Tule Tomou Ficar Do Tule A Sociedade De Tule Que Não Seria Tule Depois Falo Falo Fala Direitinho Mas Não Tem Problema Que Nós Somos Brasileiros Não Se Preocupe Em Errar Língua Estrangeira Tu Não Está Passando Vergonha Nenhuma Porque O Estrangeiro Erra Nossa Língua Para Caramba E A Gente Bonitinho Ele Errou Estrangeiro Mas Se O Brasileiro Errar Uma Estrangeira Toma A Pancada Vai Ficar Tule Por Enquanto A A Sociedade De Tule Tá Que Seria Funle Ou Funry Sociedade De Funry Mas Vamos Botar Tule A Sociedade De Tule Ela Ela É Uma Sociedade Que Era Própria Inglaterra A Própria Inglaterra E Estados Unidos Junto Com França E União Soviética Isso É A Sociedade De Tule Foi Uma Sociedade Porque França Não pertence A Inglaterra Inglaterra Não pertence A França União Soviética Não pertence A Estados Unidos Estados Unidos Não pertence A União Soviética Então Como é Que eles Fizeram Para ter Uma União Pelo Menos Naquele Momento De Derrubar Uma Alemanha Criando Uma Sociedade Essa Sociedade Das Briguentas Franças Com Inglaterra Estados Unidos Com Rússia Tanto Que depois Da Segunda Guerra Mundial Eles Voltam A brigar De novo Essa Sociedade Momentânea Se chamou Sociedade De Tule E Essa Sociedade Ambas Tinham Comunicação Com 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 Cientistas Alemães Que Conheciam Antártida E Eles Traziam Através Dois Símbolos As Exigências Do dragão Que nós Conhecemos Como Diabo A esses Foi Chamado Sociedade Do Vril Qual é a Diferença Da Sociedade De Tule E a Sociedade Do Vril Sociedade Do Vril Era a elite Que se associou Ao dragão E Sociedade De Tule É a elite Que dependia Da Sociedade Do Vril Do segredo Que o dragão Revelaria Para eles E eles Revelaria Para essa Sociedade Para eles Aplicar Na América A partir Da América Para todo o mundo Para que eles Pudesse Colocar A república Em todo o mundo O que Que é República O que você Conhece Hoje Como República Na época Era chamado De Sociedade Do Vril Então O que Que nós Temos Hoje Uma sociedade Do Vril Com o nome De república E o que Eu falo Aqui para vocês Eu falo Com muito Pé no chão Porque eu Quero que Muitas Vezes Alguém Tente Me desmascarar Mas não Tente Me desmascarar Em comentário Porque ali Não vou dar mole Se alguém Quiser Fazer um debate Comigo Tem que ser No podcast Famoso Ou na televisão Eu não faço Podcast Com o perrapado Que são aqueles Que pensam Que podem nos humilhar Por exemplo Parece que O Professor Fábio Sabino Ele quer Que eu faça Um debate Com ele Eu até faço Um debate Com o Fábio Sabino Mas não No canal Lixo dele Que despreza O nosso E a rústima Eu faço Um debate Com o Fábio Sabino Mas no podcast De alguém Que é famoso De alguém Que tenha Peito Para dizer Fábio Sabino Cala a boca Que agora A Welt Subhistória Eu faço Um debate Com qualquer Pessoa Hoje Eu não vou Correr de debate Mas eu não vou Fazer no canal Da florzinha Eu não vou Fazer no canal Do queridinho Tem que ser No canal Neutro De alguém Que tenha Muitos views Porque esse é o preço Do canal Último Dia Cobra Que seja Alguém Que tenha Status E fama Para o canal Dar uma guinada No marketing E crescer Nas redes sociais Eu não vou Dar mole Para alguém Que quer Debater Comigo Do nada Não Eu tenho Que crescer O trabalho Do Salvador E para isso Nós temos Sabedoria Então Qualquer pessoa Que quiser Fazer debate Com Edson Eu não vou Fugir do teu Debate Eu faço Eu faço Eu gosto Eu gosto Disso Mas tem um preço Tem um preço E o preço É alto Estão disposta A pagar o preço Eu faço o debate Mas o preço É alto A nação Aqui Que não Tem Obrigação Nenhuma A nação Patrocina O canal A nação Não tem Obrigação Nenhuma De patrocinar O canal Nenhuma Nenhum Momento A salvação Da nação Vai estar Em perigo Se eles deixarem De patrocinar O canal Isso não Existe Para Iar E a nação Patrocina O canal Por que Que qualquer Zé Mané Vai vir aqui É porque E a rússia do diabo Eu quero debater Com o irmão Edinho E tu vai debater De graça Não, não vai O preço é alto Para debater Com o Edson Silvestre Canal Último Dia O preço é alto Tu pensa Que tu é o que Tu é um Pode me xingar Do que quiser Nesse canal Aqui Se alguém quiser Debater Tem que pagar Tem que pagar Paga o podcast Lá Os podcasts Você só faz Trabalho no podcast Se pagar Procura um Igor Procura um Monarca Vai lá no Sérgio Malandro Vai lá O Sérgio Portioli Tudo tem canal Vai lá no Rodrigo Silva Todos eles Têm podcast Telefona para eles Ó Ô Sérgio Portioli Ó É o seguinte Aqui É o Professor Fábio Sabino É o Rabino Ventura Rodrigo Silva Tem como fazer Um debate No seu podcast Que é famoso Com um cara Que é chato Pra caraca Chamado Edson Ah tem Beleza cara Eu vou Paga minha passagem Eu não vou sozinho Já vou dizendo Eu vou levar Minha comitiva Que é alguns irmãos Minha comitiva Tá tudo aqui Eu vou convidar Alguns irmãos Pra ir comigo E se as pessoas Que eu vou convidar Aqui ó Que são esses aqui Tá aqui no chat Eu vou telefonar Pra cada um deles Ó Você tá trabalhando Pode ir comigo É num dia de sábado A gente vai na sexta Volta no domingo Tu pode ir comigo Posso Ó Vai quatro ou cinco pessoas Comigo da nação Vocês tem que pagar Hotel Cinco estrelas É exigência do canal Pra quem quer debater comigo A exigência é essa Hotel cinco estrelas Pra minha comitiva Que é o povo da nação Que tá aqui no chat Né Então É A minha comitiva Tem que ter hotel Café Almoço E janta De primeira Tá E passagem De avião Na melhor Acomodação Vocês Vocês querem Ah mas você Quem pra poder exigir isso Aí meu amigo Eu não tô aqui Pra debater E discutir Posição social A exigência Do canal Pra qualquer pessoa Que quiser debater Comigo Vai ter que pagar Um preço Porque o que nós Temos aqui É ouro Pra vocês Pode ser lixo Pra nós É ouro E o nosso ouro Custa caro Pra debater Com qualquer pessoa Que quer nos humilhar Eu sou professor De Hebraico Eu sou professor De grego Esse Edson Vem fazer um debate Com o meu canal O teu canal Pra mim Não vai me fortalecer Em nada Eu vou só perder tempo Pra eu sair daqui Do meio da nação Deixar a nação Pra fazer debate Com boca suja Com pessoa Cara Com pessoa Que ainda São viciados Ainda Porque o Fábio Sabino É viciado em cigarro O cara é tão sábio E não consegue dar exemplo Que cigarro Faz mal Por que o Fábio Sabino Fuma cigarro Porque ele não consegue Controlar o nervosismo Sem um cigarro Então ele precisa Do cigarro Ele está numa situação Que está doente Então Já pensou se eu faço um debate Com o Fábio Sabino Ele morre do coração Porque um cara Aqui pra poder Fazer um debate Tem que fumar cigarro Porque senão Ele não se controla Então por isso Que é bom No podcast De uma pessoa famosa Por que? Porque ali Nós vamos crescer O nosso canal Vamos ficar conhecido Porque essas pessoas famosas Tem milhões De pessoas assistindo eles Vai conhecer a gente Vai conhecer a nação E De certa forma Eles vão conhecer quem? E a Rússua Que esses mesmo Professores de Dish Tentam abater Então eu só faço debate Por esses manéis Esses filhotes Que estão contra E a Rússua Com alto preço Pode avisar o Fábio Sabino Pode avisar ele lá Pode avisar o Fábio Sabino Rodrigo Silva Rabino Boa Aventura Pode avisar Essa cambada toda aí Eles querem fazer debate comigo? Eu tenho a minha exigência Se eles estiverem pronto Para pagar a minha exigência Eu faço o debate Agora Em canalzinho De fulaninho Aí canalzinho Do outro lá Que já é tudo armado Que já é tudo Não Aí o cara tem um piripaque Lá na live Aí eu que vou ser Penalizado Os carros Os carros já estão Estão tudo doentes Dependendo de cigarro De maconha De bebida Aí eu que vou Ó o irmão Edir Pegou tão pesado Com ele Porque nessa hora Eles viram tudo pobrezinho O irmão Edir Pegou muito pesado Aí ele teve um problema Lá do coração Lá Quase que morreu Não Negativo Eu não vou cair nessa cilada Eu faço debate Sim Mas só Em programas Famosos Que tenho Milhões de pessoas Assistindo Para conhecer a nação Do canal Último Dia Para conhecer o nosso Iá Rúxua Para conhecer o nosso Trabalho Aí sim Esse é o preço Que eu cobro Para fazer um debate Ponto final Pode avisar aí A cambada aí Que gosta de confusão Que aqui Tem café no bule Aqui O buraco é mais embaixo Pode avisar lá Tá Eu sei que eles vão zoar Vão dar risada Quem o Edir Pensa que é Eu não tô Gente É aquilo que eu falo Para você O sujo não se limpa E não espere nada De quem não vale nada São duas Frases que minha mãe Deixou Nessa vida temporal Nunca espere nada De quem não vale nada Que o que não vale nada Ele tanto não tem nada Que nenhum nada Ele pode tirar Então nunca espere nada De quem não vale nada Então se alguém Quer fazer um debate comigo Eu não quero fazer Um debate no canal De quem não vale nada Tem que ser no canal De que pelo menos Valha alguma coisa Isso é importante Tá bom gente Então isso aí É bem legal E isso gente E nós precisamos ter Esta nação Eu digo pra você Nós precisamos Ter Essa Posição Autoridade Pessoal O Brasil O Brasil não vai sair Da maldição América Não vai sair Da maldição O mundo Não vai sair Da maldição É nós Que temos Que sair Do meio dela Então não espera Presidente da república Não espera Governador Não espera Prefeito Não espera Deputado Vereador Senador Pastor Padre Rabeno Buda Confuso Pai de santo Não terá Ninguém Além de A rúxua Pra quebrar Até quando o terremoto Vê a maldição Vai continuar O que vai acontecer Que a rúxua vai separar Ele vai quebrar O ying yang O mal vai ficar De um lado O bem De outro O mal Não vai poder Mais usar o bem E nem o bem Vai poder Mais Aceitar O mal Imitando ele Isso aí Vai ser dividido No terremoto Isso é muito importante Então não espera Que o Brasil Gente Não vai Nunca mais Sair da maldição Tanto que Essa terra Ela vai receber Uma benção Lá em Apocalipse 20 De fugir A terra Não vai ter Mais ninguém Amaldiçoando ela Pra construir Prédios Pra fazer calçadas E amaldiçoar A terra Vai fugir E arro Vai deixar A terra Livre E arro Não vai acabar Com esse mundo Ele só Não vai ser Mais habitável O que vai ser Habitável É a nova terra Mas enquanto Nós estamos Nesta terra Não se quebra A maldição Mais Essa terra Não será Abençoada Tanto que Jerusalém Vai ter que subir Debaixo do oceano Atlântico Pra poder ser O único lugar Abençoado No planeta Tanto que Os mil anos Vai ser Dentro dela Os demônios Os anjos caídos Vão ficar Nos continentes No dia Dos mil anos Enquanto o dragão Vai estar lá Acorrentado No mesmo lugar Que hoje Acorrenta Lúcifer A mesma corrente Que hoje Acorrenta Lúcifer E quando Lúcifer For livre Dessa corrente A corrente Vai continuar lá Pra acorrentar O dragão E Apocalipse 20 Então Não espera Nada De governo Gente Não existirá Nenhum Presidente Da república Que vai Quebrar A maldição Não vai Quebrar Não vai Quebrar Não vai Quebrar Não tem Como mais Quebrar Essa maldição Dessa terra Só o juízo Final Que vai Tirar A maldição Dessa terra Pra ela viver Sozinha No canto No canto dela Que ela vai Tentar achar Não Não tem Ninguém Pode vir Lula Pode vir Bolsonaro Pode botar direita Esquerda Em cima Embaixo Centro Não tem Não terá Ninguém Que quebra A maldição Dessa terra Tanto que O próprio governo República Tá dividido O próprio governo República Virou uma chacota Virou Crianças É deputado Brigando com deputado Telequete Dentro do ministério Do congresso Cama de deputado Com soquinho Com ofensas É um querendo Sujar o outro Mostrar ali A sujeira do outro O deputado Hoje Deputado hoje Gente Eles não existem Pra te ajudar Eles existem Pra te entreter Deputado hoje É entretenimento Vereador Senador Governador É entretenimento Presidente É artista De televisão Presidente Aquele que vai No show Que vai No reality show Que vai Na abertura Das olimpíadas Que vai representar O Brasil Na copa do mundo Presidente É elite É mídia A república Não forma Reis Porque a república Tem um príncipe Que tá preso Não existirá Você pode Pode esperar Bisavó Viveu Esperando Um presidente Da jeito Ela nasceu Cresceu Viveu Morreu Nunca deu jeito Minha avó Nasceu Esperando O governo Da jeito Ela nasceu Cresceu Viveu Morreu Não deu jeito Minha mãe Nasceu Esperando O governo Da jeito Ela nasceu Cresceu Viveu Morreu E não deu jeito Nós Estamos aguardando Um presidente Da república Um partido Político Uma direita Uma esquerda Que vai dar jeito Nós nascemos Crescemos Estamos vivendo E estamos Fadado A morrer E vai continuar A mesma Coisa Porque a república Não tem Autonomia Para quebrar Maldição A maldição Do mundo E do Brasil E da América Ela é uma maldição Que Não Será Quebrada Pelo sistema Feito Por mão De homens Pastor Não quebra Maldição O pastor Pode entornar 100 mil litros De azeite Consagrado E ungido Sobre A América Pode passar Um avião Com os bispos Com padres Com pastores Com rabino Eles podem Lavar A América De azeite Essa maldição Ela é Inquebrável Só sai Da maldição Quem conhece A instrução E para conhecer A instrução Tem que quebrar Orgulho Tem que quebrar Paradigmas Tem que quebrar Ebo Tem que se Descontaminar Tem que sair Do meio Tem que aprender A ficar sozinho Tem que aprender A atravessar Deserto Tem que aprender A buscar lugar Que a voz De arro Seja audível Na sua consciência E para você Fazer tudo isso Tu tem que deixar Uma série Mas uma série De culturas Que o sistema Implantou Na sociedade Você tem que deixar Muitas mentiras Disfarçadas de verdade Construída pela mídia Pela política Pela religião Você tem que deixar De praticar Coisas Que te enganaram Com a bíblia Na mão E quando você Abre a bíblia Nada do que eles Falaram Está dentro dela Não tem como Ninguém Quebrar Esta maldição Mas tem como Sair dela Tem como Você sair Da maldição Da mentira Da doença Da amputação De órgãos Dos remédios Que dizem Que curam Tem como Você sair Dessa maldição Da mentira Intelectual De que você Não é médico Nem teus filhos Porque a gente Não tem capacidade Intelectual Para poder encarar Uma faculdade E ser um médico Só pode ser médico Aqueles que vêm Da elite Sair dessa mentira De que você é pobre E vai morrer pobre E tem que ser pobre Porque rico É coisa do diabo O diabo é rico O diabo é tão rico Que ele está na Índia Dependendo Da riqueza Dos que roubaram o Brasil De uma riqueza Que é minha e tua O pé de barro Está servindo Ao diabo Na Índia Com a riqueza Que era para ser Minha e tua É só você recorrer A história do Brasil É só você recorrer Às teclas mais incas É só você recorrer Hernan Cortez Pôncios Pedro Alves Cabral Capitanismo Hereditário Tratado de Todesilha Guerra dos Farrapos Guerra dos Canudos Guerra do Contestado Guerra da Vacina Tem que mexer na história A maldição Ela só é quebrada Com a benção Do conhecimento Se você não conhece A história Você pode até inventar A história Mas a quebra Da maldição Não habita Na invenção Ela habita Na realidade Realidade essa Que não vai Para a sua sala de aula Que não está montado No seu livro didático Que não vai Para a tela Da Rede Globo Que não vai Para a tela Da Record Que não vai Para a boca Do seu pastor Do seu padre Rabino Em cima do palanque Quebra de maldição Essa Que o sistema Ele é pobre E encarecido De tirar É aquele ditado Que diz Quem caminha Com o cego Vai cair No buraco Mas se o cego Tiver a verdade Ele Não precisa ter medo De cair no buraco Porque a verdade Guia até o cego Não vai Ter quebra De maldição Vai entrar Em 2024 Chuva Delisamento Terremoto Um monte De assassinato Deputado Mentindo Presidente Mentindo Briga de deputado Com deputado Briga de Esquerda Com direita O povo Tudo enlouquecido Com futebol Tudo enriquecido Com carnaval Vai comprar ovo Da páscoa de novo E vai dar enchente Não sei aonde Vai arrebentar Represas E vai ter Daqui a pouquinho A outra Outra Pandemia Gente Isso é uma catraca Que roda Constantemente República Não tem nada De novo Ela vive Na rodana Da catraca Rodana Da catraca Ela precisa Ela precisa repetir Tudo Com excelência Até a besta Vim Enquanto O anticristo Não vier Ela vai rodando A catraca Devagar Aí morre A tua mãe Aí morre O seu irmão Morre O teu amigo Vai vindo Gente nova Vai nascendo Pessoas novas Que não conheceram A catraca Quando rodou Lá na época Da tua avó E tua catraca Que já rodou Na época Da tua avó Com um acontecimento Quando rodar Na época Dela Para ela É novo Quantas pessoas Que teve Aí o conflito De Israel Com Ramaz E quem nasceu Recentemente Agora Doze Treze anos Até vinte Anos de idade Oh Agora Jesus Vai vir Porque estão Tacando Israel Mal sabe ela Que essa Giratória Da catraca Já girou Nos anos cinquenta Nos anos quarenta Nos anos cinquenta Nos anos sessenta Nos anos setenta Nos anos oitenta Nos anos noventa No ano dois mil Gente Mas quem vai nascendo Vai pensando Que aquilo está acontecendo Só na época dele Por isso você vê Vários vídeos Na internet Agora Jesus vem Porque invadiram Israel Cara Israel Já foi invadido Não sei quantas vezes Aí quando a catraca Roda O Israel invadindo Vai rodando junto E aí o que vai acontecer Eles tem que botar Um fim nisso É gente Agora Israel fez Um acordo de paz Com Ramaz Está tudo em paz Ninguém fala mais disso Todo mundo esquece Cadê as profecias Dos pastores Cadê a profecia Dos rabinos Nem as profecias O povo Porque o povo Esquece rápido Eles não tem problema Então não vê o Romilson Já está vindo com O que? Está vindo com O arrebatamento Que Alcha Vai levar todo mundo Por quê? Porque o Romilson É malandro Romilson Ele sabe Que as pessoas esquecem E na cara de pau Ele vai vir com a mesma mentira E dá certo Porque as pessoas Esquecem mesmo O sistema É catraca Tanto que Qual é o símbolo Maior da indústria? É uma catraca Qual é o símbolo Do movimento Dos Dos Metalúrgicos? É a catraca A catraca vai rodando Vai rodando Vai rodando Gente, a coisa é muito séria O bagulho é sério Como diz aí O gaúcho Não é fácil não, gente O negócio é muito sério Nós não vamos ver ninguém Quebrar a maldição Do mundo Nem do Brasil Nem da América É nós que temos que Conhecer a instrução E Arro deixou uma instrução Aquele Que quiser vir Após mim Após mim Existe uma saída Mas só que tem uma exigência Não adianta você dizer Que está com Arroxo Eu estou com Arroxo Eu estou com Arro Vamos louvar Arro Aqui a gente glorifica Arro A doze tribos também O que mais eles faziam Era glorificar Arro Não se iluda com isso Aqui só falamos de Arro Aqui Arroxo é primeiro lugar O que mais o povo fazia Quero honrar Arroxo De lá Cuidado com essas honras O dia que você vê o Edinho Aqui O dia que você vê o Edinho Sobre história Começar com essa Ó gente Aqui é Arroxo Aqui é Arroxo Aqui a gente é Arroxo Arroxo Ó aqui é só Arro Pode ter certeza Tem alguma coisa errada comigo Alguma parada sinistra Eu estou fazendo Quando a pessoa começa A exaltar muito E Arroxo E Arroxo E Arroxo Sem parar Aqui é só E Arroxo Alguma Alguma parada Está acontecendo Porque o que mais as doze tribos Que vieram para cá Como escravo Fizeram Antes de ser escravos Porque para quem não sabe Os escravos no Brasil São as doze tribos Na América Os escravos na América toda São as doze tribos Mas o que mais as doze tribos Fazia Quando eles eram ricos Poderosos Era honrar o nome do Criador Esse povo me honra com os lábios Mas o seu coração Está longe de mim Se vocês conseguirem Se vocês conseguirem achar O capítulo e versículo Por favor Se vocês conseguirem Não precisa se estressar Só se conseguir Se alguém lembrar Posta para a gente aí Por favor Este povo Me honra Com os lábios Mas o seu coração Está longe de mim E as pessoas Não conseguem ver coração Elas só conseguem ouvir os lábios Por isso que é fácil Enganar as pessoas Até com o nome de Yahu Coração Só quem vê é Yahu E ele vai reclamar isso E esse povo Me honra com os lábios Mas o seu coração Está longe de mim Quer ver você Honrar Yahu É você chegar Amanhã de noite E falar assim Pô Aí nação Cheguei no meu trabalho O bicho pegou lá Coisa estava feia Saí de casa Discussão Cheguei na condução Discussão Cheguei no meu trabalho Discussão Fui pedir alguma coisa Alguém Me deu uma patada Fui comprar uma coisa No mercado Fui atendido mal Fui pegar o ônibus Mandar eu ficar de pé Para sentar lá A senhorinha lá Cheia de ignorância Cheguei em casa Família discutindo Mas eu estou aqui E não perdi minha alegria Aí você honra Porque a alegria do senhor É a tua força Quer invocar O nome do salvador É você viver o salvador Nenhum nome é honrado Se você não viver o nome Isso era uma exigência Das famílias europeias Por exemplo A família Bourbon Eles tinham um problema Muito sério Com os filhos Com os parentes Bourbon Porque se um filho Da grande família Bourbon Fizesse uma besteira Não adiantava Esse filho honrar O nome Bourbon Se o filho Estava fazendo besteira Olha que interessante E isso você vai ver Muito na família Europeia Dos branquinhos Tanto que os europeus Tinham o costume de Olha Não vai sujar o nome Da família Cuidado Mateus capítulo Humberto colocou ali Mateus capítulo 15 Verso 8 e 9 Poder botar a passagem Para mim também Mateus Ou Humberto Vai ser interessante Então Nação Sujar o nome Da família Era isso Sujar o nome Da família Não era falar mal Do nome Era fazer Parte do nome E fazer sujeira E isso Yahu Cobrava Das doze tribos Vocês me honram Com os lábios Mas me desonram Com as suas práticas Com as suas atitudes Com as suas mentiras Com as suas prostituições Com seus adultérios Por isso que ele fala Aquele que invocar O meu nome Ou seja Aquele que invocar É aquele que viver De modo que não suje o meu nome Viver De modo Que o meu nome Seja exaltado Isso é invocação É que o pessoal confunde Invocação do mal Com invocação para Yahu É a mesma coisa Adoração Uma coisa é adoração Para Yahu Outra coisa é adoração Para Baal Na adoração Bezerro de ouro Era sexo Mas tinha um nome De adoração Então parece que Adoração é a mesma coisa Não, é a mesma coisa Invocação Assim como Adoração para Baal Não é o mesmo Que adoração para Yahu Invocação Para Yahu Não é o mesmo Que invocação Para o mal É o mesmo nome Mas para sentido oposto E tanto que Para você invocar o diabo Não adianta só você Chamar o nome dele Não é assim nos filmes? Você tem que acender vela Você tem que fazer o pentagrama Dentro de um círculo Ficar em silêncio Falar as palavras mágicas Se vestir Como tal Comportamento De quem realmente é deles Não é só falar Se eu venho Não Invocação Invocação É uma série de regras E para Yahu Invocar o nome dele É você não manchar O nome dele Invocar o nome de Yahu Não é dizer Yahu Estou salvo Yahu Estou salvo Não Aqui em sua honra Yahu Aqui em sua honra Yahu Aqui Aqui Isso não é Invocar o nome do Senhor Invocar o nome do Senhor É você falar o nome dele E viver de modo que não surge esse nome Não é assim que faz aí Os nossos gurus lá de Petrópolis De Petrópolis? Não De Pelotas É que tem isso Quebra de maldição Isso é maldição Aquele que invocar O meu nome Não é aquele que disser O meu nome É o que invocar Invocar o que? Viver de modo digno Que o meu nome Seja exaltado Os seus inimigos Eles mesmo vão dizer Pô, esse cara é de Yahu mesmo Eu odeio esse nome Yahu Mas esse Yahu Se for verdadeiro Porque esse cara Nossa Eles mesmo começam a glorificar Não querendo o nome de Yahu Por causa da tua vivência Por causa da tua invocação O que é invocar Yahu? É você viver de modo Que o seu inimigo Não consiga fazer você envergonhar O nome do Criador Quer sair da maldição Desse mundo? Tu tem que invocar O nome de Yahu Invocar o nome de Yahu Não é dizer Glória a Deus Aleluia Yahu Aleluia Yahu pra cá Yahu já pra lá não É você andar Enfrentando o sistema Com prudência Com cuidado Com calma Cuidado com os perturbadores Cuidado com as pessoas irritantes Porque uma pessoa irritante Pode fazer você perder de tribeira Uma pessoa enjoada Uma pessoa implicante Uma pessoa mesquinha Pode fazer você xingar um palavrão Pode fazer você até se matar Com Yahu e tudo Pode fazer você desistir do caminho Tu tem que ter esse cuidado Invocar Yahu Invocar Yahu É você se posicionar De forma que o nome que você fala Yahu Seja exaltado pela sua maneira de viver Não é pela sua Não é quantas vezes você fala o nome dele Não é uma questão de números Não é uma questão de quantidade Eu falo o nome de Yahu Dez mil vezes por dia Não É questão de qualidade Como que o nome Arruxa Se qualifica na tua vida Independente Da tua situação Independente de quantas pessoas Estão do teu lado Quero te ferrar Isso É exaltar Yahu Eu não fico falando o nome de Yahu E Arruxa toda hora não, gente Tu acha que fica aqui Ah, eu vou dar roupa Valeu, Yahu Não, gente Eu não posso falar o nome dele em vão Para qualquer um Como se fosse algo mecânico Sabe o quê? Porque daqui a pouquinho Arruxa vai virar algo mecânico Tu não vai sentir nada mais Quando falar o nome dele Invocar o nome dele É você levar o nome dele Dentro de você E diante desse mundão Podre Você se destacar no meio da sociedade A ponto de alguém dizer Esse cara é diferente Por que ele é diferente? Ah, eu fiquei sabendo Que ele agora está com tal De Arruxa E Arruxa Pai, eu vou saber mais disso aí E isso é importante Os pretinhos Da casa de Judá Não adianta você saber Que você é judeu Se você não invocar o nome dele Viver para ele E viver para ele Não é viver falando o nome dele É você ter mansidão É você ter paz É você ter alegria É você ter amor É você ter longa-animidade É você ter benignidade É você ter mansidão É você ter domínio próprio Gálatas 5,22 Aquilo ali é invocar o nome de Arrux Invocar Sabe o que é invocar? Invocar É pegar uma vocação E colocar dentro de você Isso é invocação In, in, dentro In, dentro In, algo dentro Algo que interna Invocar É você pegar uma vocação Que dignifica alguém E botar dentro de você Para associar a tua patente Para associar o teu dilema Eu só vou agora praticar coisas Me comportar De forma Que também Eu posso honrar Aquele que eu exalto Isso é invocar Invocar é viver Não é falar Invocar é viver Não é falar Tem gente que fala o nome de Arrux Que quer se matar Tem gente que fala o nome de Arrux Que quer dar cabo da própria vida Tem gente que fala o nome de Arrux Todo dia, toda hora Mas está sempre reclamando Sempre achando que não é ninguém Que está sendo humilhado Que está sozinho Que Deus não é comigo Porque está tão triste Essa peleia Ah, desde quando aceitei Arrux Meu familiar está contra mim Cara, não adianta nada Isso não é invocar O que quer dizer Então você fala tanto o nome de Arrux Que invocação é essa? Invocar é viver Viver é invocar Não é falar A quebra da maldição Não é quando você fala o nome de Arrux É quando você vive Em meu nome Expulsarão demônios E aí você está mandando você expulsar demônio Falando o nome dele Em nome de Arrux Sai, demônio Você não vai expulsar ninguém Porque ele não está mandando você falar Em nome de Arrux Sai, demônio Olha o que aconteceu Com aquele cara Que foi expulsar os demônios Em atos Pelo nome do Deus De Paulo Esconjura o demônio O demônio pegou E deu uma surra nele Você não expulsa um demônio Porque você falou O nome de Arrux Você expulsa o demônio Quando ele vê a luz Do comportamento Brilhar em você O demônio O demônio Ele não Ele não teme o que você fala Ele teme o que você vive Os demônios Não é o diabo O diabo não está aqui Está lá na Índia Os demônios Não temem o que você fala Ele teme O que você vive O nome de Arrux Não faz efeito Pelo que você fala Mestre Expulsei demônio Em teu nome Apartável de mim Maldito Eu não vos conheço Vocês praticam a iniquidade O que é a iniquidade É o oposto da invocação O que é a iniquidade É aquele que não invoca O nome do Senhor Só fala Viu O cara falava o nome dele Em teu nome Você é demônio Em teu nome Curei enfermo Ele não falava o nome Falava ou não falava E Arrux aceitou Não Apartável de mim Vocês falam o meu nome Mas vocês praticam a iniquidade Você não invoca o meu nome Não me dá honra Com a vida de vocês Com comportamento Com atitude Com a ação Como é que você esquece aí Da maldição República Gente República Não tem condição De quebrar a maldição Porque ela não invoca O nome do Salvador Nem falam Nem falam E nem invoca Nação Amanhã nós voltaremos Com uma pegada forte Amanhã também Amanhã nós traremos aqui Deixa eu ver aqui No meu relatório Semanal Amanhã estaremos aí Com Fon Babilon Timbuctu Bicho vai pegar Segunda-feira Retornaremos aí Com From Babilon Timbuctu Terça-feira Brasil Para quem tem pressa Quarta-feira Apócrifos Da Bíblia Quinta-feira Bíblia Viva Sexta-feira Cal Grimbe E no sábado Perguntas E respostas E domingo Estaremos aí Trazendo a nossa Live Surpresa Para você Com a Bíblia Dom Bíblia Então nação Um bom descanso Para todos vocês Paz No coração Diarro A palavra Paz Não é nome De diabo Cuidado Com essas pessoas Que estão assassinando A língua portuguesa Quando ela nem mesmo Consegue falar Nada do que elas Estão dizendo Palavra paz Não vem De uma entidade Palavra paz Na língua portuguesa É paz Tranquilidade Cuidado Sai de perto Desses assassinos Da língua portuguesa Estão brincando Com vocês E estão ganhando Com isso Tá Cuidado Até falar A palavra nossa Já tentaram Arrumar confusão Comigo Oi mãe Dina Pode falar Palavra nossa Porque nossa Nossa senhora Da aparecida Pô faça Meu favor Me perdoe Se essas pessoas Estudaram para isso Eu respeito O estudo delas Mas eu não sou Obrigado A ter esse estudo Para mim Porque se não Vou ter que pegar Minha escola Vou ter que pegar Meu ensino fundamental Meu ensino médio Vou ter que jogar no lixo Eu vou ter que jogar no lixo Então não valeu de nada A gente Para a escola Desde a nossa pequeninice Não é verdade Então você não estudou Viveu o tempo todo Dentro de sala de aula Para vir meia dúzia De gato pingado Na internet Desconstruir o que você aprendeu Cuidado nação Não seja ignorante Na mão dessas pessoas Se elas querem achar Que paz é do diabo Que senhor é baal Que Deus é Zeus O problema é Elas tem o direito Mas elas não Elas tem o direito Mas eu não tenho o dever De fazer o que elas fazem E elas não tem o direito De me convencer O que elas acham que é Se elas acham Que falar senhor é baal Respeitaremos elas Mas elas não tem o direito De tornar isso A minha religião Porque o que você faz Que quer que todo mundo faça Acaba virando uma religião A pessoa pode até fazer O que você faz Porque ela está vendo Um exemplo É diferente Mas não uma imposição Até as coisas boas Quando você impõe Ela vai virar uma religião Nem coisas boas Você pode impor A ninguém E a ruxa não impôs O reino dos céus Ele deixou Dois caminhos Ele mostrou dois caminhos Porta estreita Porta larga Ele não falou assim Ó Todo mundo tem que vir Para a porta estreita Quem não vier Ela vai matar Falou? Não Nem a ruxa impôs A porta estreita Na marra Ele apresentou A outra porta também Para quê? Para ter certeza Que quando a pessoa Escolher a porta estreita Ela escolheu Vindo de uma verdade De uma sinceridade E não através De uma imposição Eu sou o Edson Que o sol brilhe Sobre o teu corpo Que o vento sopre leve E suave Sobre o teu rosto E até que nós Estejamos nesse plano Que a ruxa te carregue Na palma De suas mãos 61.409 inscritos Muito obrigado Até amanhã Se Arro permitir E assim Ele quiser Vamos para cima Nação Paz do coração Dorma com Arro Dorma com Arro Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto